E aí, tá gostando dos relatos? Então, o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Seria um lobisomem ou um animal não catalogado? Mais histórias aqui de lobisomem ou não, né? Vamos ver. Olá, Ana Paula e Assombrados! Eu conheci o seu trabalho pesquisando o sobrenatural. Desde que eu vi um relato parecido com o que vivi, resolvi escrever. Pois ouvindo esse relato, percebi que com certeza o que aconteceu comigo tem acontecido com outras pessoas. E o mais incrível, do país inteiro vem história parecida. Muita gente também passa ou passou por situação bem parecida. Eu tenho certeza do que eu avistei e do que eu vivi. Só não tenho certeza se foi um animal conhecido e catalogado, que eu acredito que não, ou o contrário, né? Desconhecido e não catalogado. Bom, e por isso muitos ainda... Ah, tá. Então, eu acho que o que ele quis dizer é... É ele? Acho que é um moço que nos conta. O que ele quis dizer acho que é o seguinte. Eu tenho certeza do que avistei e do que eu vivi. Só não tenho certeza se foi um animal, acho que não conhecido e não catalogado. Acredito que não, não sei. Ou conhecido e catalogado, ou um animal não conhecido. E por isso muitos ainda o chamam de lobisomem, porque ainda não o conhecem. Ainda é um animal desconhecido. Bom, isso foi no ano de 1992. Eu tinha meus 16, quase 17 anos. Morávamos no sítio o meu pai, a minha mãe, uma irmãzinha e eu. Nossos vizinhos de sítio, a dona Geralda e o esposo Geraldo, lembrando que todos os nomes estão trocados, são todos nomes fictícios. A dona Geralda e o esposo Geraldo precisaram viajar para resolver problemas familiares. Como quem mora em sítio sabe, não se pode deixar abandonado, pois geralmente se tem muitos animais de pequeno e grande porte para alimentar. Muitas vezes, quando acontecia de alguém precisar sair, por qualquer motivo que fosse, a casa não podia ficar abandonada. Como eu era um jovem que aparentava ter mais idade do que tinha realmente, e eu tinha lá minhas responsabilidades em dia, os vizinhos confiavam, pedindo para que eu ficasse cuidando dos animais e pernoitar na casa para ela não ficar vazia. A dona Geralda era benzedeira e das boas. Antes de sair de casa, rezou e pediu aos anjos para protegerem a casa e a mim, que ficaria ali por alguns dias, a fim de que eu não tivesse nenhum infortúnio. O combinado era que eles passariam quatro dias fora, e durante esse tempo eu teria que ficar no sítio deles. Pensei em convidar o meu melhor amigo, o João, para me fazer companhia, e quem sabe a família dele permitiria que ele pudesse vir comigo, ou ir comigo, sei lá. Então combinamos de conversar com os pais dele, e assim fizemos. Eles um pouco relutantes, pois dois jovens poderiam estar armando algo para se divertirem sem a presença de adultos, né? Mas é claro que essa era a ideia. Porém, juramos que não, imagina, não! Então o pai do João falou o seguinte, Meninos, não jurem em vão, muito menos não mintam em época de quaresma. Se mentira já é pecado, em época de quaresma se transforma em coisa ruim. Não se jura em vão. Eu dizia ser ateu. Além disso, eu não era batizado. Isso porque eu era filho adotivo desses pais que mencionei acima. Eu fui adotado com seis anos. E pelo que eles pesquisaram, eu não era batizado. E a mãe sempre dizia que não era correto. Eu, até aquela idade, já quase adulto, não aceitar me batizar. Eles sempre foram muito católicos. Frequentavam a missa, as novenas. Eu não gostava. E assim que fiquei com uma idade de doze anos, não acompanhava mais. Eu achava tudo aquilo uma chatice, uma bobeira. Eu era mesmo ateu. Eu não acreditava em Deus. Pra mim, aquelas palavras do pai do João não significavam nada. Ou não significaram nada. Bem, nós continuamos firmes e dissemos que não iríamos fazer nada de errado. Então ele consentiu que o João fosse comigo. Ficamos empolgados e já começamos a fazer planos. O plano era ir na cidade, olhar umas gatinhas que estávamos de olho, tentar falar com elas e quem sabe namorar um pouco, já que estávamos nos sentindo adultos responsáveis. E assim fizemos. Saímos de casa com umas mudas de roupa. Afinal, iríamos passar uns dias longe. Chegamos na casa da dona Geralda. Ainda era umas quatro da tarde. Olhamos os animais. Demos de comer aos porcos, milhos para as galinhas. Percebemos que as ovelhas e as vacas estavam bem. Então tomamos aquele banho de rio, que inclusive esse rio ficava a alguns metros da casa. Era um pequeno paraíso aquele lugar. Então nos arrumamos para ir para a cidade. Chegamos lá na praça e papo vai, papo vem, quando percebemos já passava das dez da noite. Teríamos um longo caminho a percorrer até chegar na casa. O João já reclamava de fome. Então chegamos na venda do seu Zé e compramos lá um dos últimos galetos para comer. Galeta era um pedaço de frango frito. Ai, que delícia! Compramos também uma fanta laranja e fomos caminhando rumo ao sítio. Na medida que caminhávamos, as luzes amarelas dos postes de energia iam ficando para trás. E à nossa frente a claridade branca da lua cheia e majestosa no céu. Íamos rindo, brincando, batendo papo e cantando estrada fora. Eu carregava um facão, que havia pego. Deveria ser do seu Geraldo. Era um facão mais curto e com bainha. Achei que talvez precisasse no caminho para quando voltássemos. Ao nos aproximar da casa, poderíamos já aproveitar e ir pegando umas ramas de cana para que no outro dia cedinho pudéssemos dar as vacas. E assim estaríamos... É... E assim estaríamos a subir aquela estrada íngreme de manhã. Ah não, e assim acho que evitaríamos subir aquela estrada íngreme de manhã para buscar as canas. Já ia pegando agora na ida mesmo. A casa ficava perto de um rio. E é normal que tenha uma baixada próxima a rios, né? Era quase um morro. Estávamos empolgados, rindo, conversando sobre as meninas. Sem sinal ou barulho. Apenas em nós... Ah tá, acho que sem sinais ou barulhos, em nossa frente pulou um bicho que no primeiro momento, no susto, eu pensei que era um gorila. Mas depois percebi que era grande, parecendo um cachorro gigante, meio misturado com um gorila. Pelos pretos grandes e grossos, orelhas grandes, bem grande mesmo. Focinho meio arredondado, com uma boca grande, sei lá, em momentos parecia até mais um macaco. Mas a boca era diferente. Dentes grandes e afiados, babando. A boca era parecida com um cachorro. A cara era arredondada, mas o focinho era de cachorro. Por isso, em um primeiro momento eu confundi. E o pior era que aquele cheiro podre, cheiro de carne podre, eu não consigo nem descrever. Parecia que tudo que era de ruim aquele bicho cheirava. Ele fedia chiqueiro de porco com coisa estragada e podre, era uma mistura de cheiros. Os olhos, vermelhos e assustadores. Parecia que o ódio tomou conta daquele lugar. Aquilo ficou alguns segundos na nossa frente, eu arrepiado da cabeça aos pés. O coração parece que ia sair pela boca de tanto medo e susto. Sem saber qual reação tomar naquele instante. Porque são segundos que parecem minutos onde os pensamentos se misturam. Se corrêssemos para trás, voltaríamos para a cidade. E já estávamos quase chegando na casa. O percurso seria longo. E com certeza não aguentaríamos correr tanto. E isso era inviável. O melhor era tentar driblar aquele animal estranho e assustador. E correr rumo à casa. Mas como? Se ele estava no meio da estrada, se corresse para o lado, corríamos risco de nos perdermos no milharal. Por outro lado, era a mata. Para o outro lado, era a mata. E se é isso mesmo que o bicho quer? Que a gente corra para o meio da mata? Pois ele, com aqueles olhos enormes, parecia enxergar muito bem. E não sabíamos se era um bicho que estava habituado a viver na mata. E aí seríamos presas fáceis. Nesse segundo, o meu amigo gritou, Corre! Eu pensei, pra frente? Tipo, corre pra frente? Pra onde, né? Teríamos que encarar o bicho. Isso eu raciocinei enquanto aqueles segundos parado ali, estático, de medo. Eu raciocinei naqueles segundos ali. Então, eu gritei, some daqui, bicho ruim! E arranquei o facão ao que o bicho correu atrás do João. Que ao gritar, o bicho correu atrás do João, que ao gritar, corre! Saiu correndo pra trás. É isso? Bom, acho que a hora que o João gritou, corre! O bicho correu atrás do João. O João saiu correndo. Ele catou o facão, mandou o bicho sair. Ele era enorme. Ao passar por mim, percebi a semelhança com o cachorro. Ele fixou os olhos no João. E eu acertei o bicho, porque lancei o facão. E ele me deu um arranhão no braço, nem sei como. Com aquelas unhas enormes, que só agora eu tinha percebido. Na hora, eu nem senti dor. Eu acho que foi adrenalina. Mas ao acertá-lo, eu ganhei um tempinho pro João. Então, eu havia chamado a atenção do bicho agora pra mim, com aquele golpe de facão. Porém, agora que estava livre pro caminho da casa, eu gritava. O coisa ruim, some daqui! E eu corria. E ele corria atrás de mim. Ele era pesado. Parecia um trote de cavalo a corrida dele. Agora, na direção da casa, eu corri tanto, mas tanto, ouvindo aquele trote do bicho pesado e grande atrás de mim. E o João gritava, corre, corre, ele te pega! E vinha atrás do bicho. Acho que o João agora vinha atrás do bicho. Eu senti o bafo daquele bicho em mim. Por vezes, quando o João gritava, ele parecia ficar confuso. Ele não sabia se ele corria pra me pegar ou se ele voltaria pra pegar o João. Então, eu que até então me dizia ateu, eu não gostava de falar sobre religião, nem das rezas que a minha mãe ensinava. Eu não gostava da missa e nem de participar das novenas. Agora, eu tentava lembrar alguma oração pra que se eu morresse ali, se existisse um lugar bom, eu queria ir pra aquele lugar. Aí, eu misturava Pai Nosso com um creio na minha mente, sabe? E aí, eu gritei, creio em Deus! Creio em Deus, Pai! Quando senti o bicho arranhando a minha camisa. Com isso, as unhas entrando na minha pele. E eu pensei, tô morto, ele me pegou. Eu imaginei que ele havia já me mordido. Eu senti o fim ali. Logo, tinha aquela descida perto da casa. Deslizando e machucando as pernas. Acho que eu descia ali, deslizando e machucando as pernas. Mas naquele momento, eu só queria me salvar. E o bicho fedido atrás de mim. Na descida, acaba a plantação e começa o pasto. Era um morro baixo. O João pulou a cerca de arame. Eu nunca senti tanto medo na minha vida todinha até hoje. O bicho, às vezes, queria pegar o João, mas logo desistia e voltava pro meu lado. Eu acho que por conta do João estar por dentro da cerca agora. Aquele bicho atrás de mim... Aquele bicho atrás de mim... E eu lembrei do facão. Nem sei onde eu joguei aquele facão. Ficou pra trás. Ele ficou pra trás quando eu o acertei e corri. E aí eu avistei a porta. A porta da casa. Não existia chave nem fechadura. Era só empurrar a porta velha de madeira e pronto. O João disse que passou por baixo da cerca, deslizando os pés no pasto molhado pelo orvalho da noite. Que não se abaixou o suficiente. O arame farpado rasgou em cima da cabeça, segurando... É... deixando lá no arame farpado um chumaço de cabelo dele. Que no dia seguinte vimos ali no arame. O João vinha meio... Meio que de lado, por dentro do pasto. Me vendo correr. E me vendo correr, eu acho. E eu o via também. Mas o bicho tava atrás de mim. E ele corria mais... E ele corria mais protegido. Acho que é isso. Eu também queria ter passado a cerca, pois vi que ali poderia estar mais protegido. Mas eu não conseguia me desvencilhar do bicho que estava no meu encalço. Entrei na casa, finalmente empurrando a porta com tudo pra dentro. E depois encostei as costas na parede e tramelei a porta. Fiquei com as costas ali empurrando, enquanto o bicho baforava lá fora, tentando entrar. Mas ele não entrou. Aquela tramela não suportaria nada, pois o animal era muito feroz. O João caiu no rio e depois entrou pela porta dos fundos. E eu estava na entrada da frente. É isso? Eu estava na estrada da frente? De frente? Acho que na entrada, de frente, enfim. Quando ele me viu sangrando, ficou assustado. Mas correu... É... Mas correu mesmo assim. Foi puxar a caixa de lenha, que era bem pesada, pra colocar na porta. Estávamos tremendo de medo, assustados, desorientados, o coração explodindo em adrenalina. Meu Deus, o que é que foi aquilo? Que animal era aquele? Nunca tínhamos visto algo assim. Eu vi que escorria sangue da cabeça do João e ele me contou que foi no arame farpado. Ajoelhamos juntos e rezamos, implorando a proteção de Deus. Implorando a proteção de Deus. Depois disso, ele disse que o bicho não era conhecido. Ele que viu de costas e de lado, disse que aquilo mais parecia um cachorro grandão. Cara, com certeza nos encontramos com o lobisomem. Ele falava tremendo de medo isso. Ah tá, acho que ele falou isso então. Diz que mais parecia um cachorro grandão. Acho que ele falou assim, cara, com certeza nós nos encontramos com o lobisomem. E ele falava isso tremendo de medo. Nós dois estávamos chocados com o que vivenciamos. Eu concordei, sim, que era o tal do lobisomem. Que contavam aí por aí as histórias nas redondezas, né? E demos de cara com aquele cão. O bicho estava furioso e eu sentia o bafo dele nas frestas da porta. Enquanto João trazia coisas pesadas para ajudar a segurar a porta, aquele bicho furioso ficou fungando, baforando lá fora. Já tínhamos encostado a caixa de lenha da dona Geralda na porta e torcemos para que aquele bicho não entrasse. Nós ouvimos ele caminhando ao redor da casa, fazendo barulho. Olhamos pela Greta e vimos aquele bicho lá fora com aqueles olhos vermelhos que nunca vou esquecer. Nem acendemos a lâmpada, nada. Fomos para o quarto, trancamos a porta, encostando a cama nela, para que se o animal entrasse pela frente, a gente tinha um mínimo de segurança ali no quarto. Nós estávamos assustados, não conseguíamos dormir ouvindo o bicho lá fora, com medo dele entrar. Eu não sei como escapamos, apenas com arranhões e uns rasgos nas roupas, né? Pois era nítido que aquele bicho podia pegar um de nós se quisesse de verdade. Ele era grande, um animal de quatro patas, feroz. Poderia também ter entrado com tudo na casa, atrás de mim se quisesse. Mas parece que algo o impediu. Penso ser as orações de proteção da dona Geralda. Às vezes penso que ele estava fazendo aquilo só por diversão. Uma diversão macabra. E para ele, uma diversão macabra para ele, porque para nós foi horrível. Não dormimos aquela noite. Ao amanhecer, o barulho cessou, assim que o sol raiou. Saímos apreensivos, com medo. Vimos alguns estragos que ouvimos de... Vimos alguns estragos que ouvimos os barulhos de madrugada, né? No dia seguinte vimos os estragos referentes a esses barulhos. Algumas galinhas estavam mortas. Havia pelo no galinheiro. Tratamos os animais, ainda com medo do bicho estar à espreita, e voltamos para casa. Contei o que aconteceu. Meu pai, ouvindo tudo, dizia, credo, credo em cruz. Mas será mesmo o bicho, o lobisomem? Então ele falou, olha, vocês vão fechar a casa às seis da tarde e não sai à noite mais, viu? E é óbvio que a gente não ia sair. Mas era nossa obrigação ficar na casa por mais três dias, né? Bom, o medo tomou conta. Eu não sabia mais no que acreditar. Passamos aquela madrugada tão tensa que eu não queria repetir o susto. Relutei bastante em voltar para lá. Mas com instruções do meu pai, nós voltamos. Sempre atentos, até mesmo durante o dia. Era uma sensação de medo, pavor e que a qualquer instante poderíamos ser atacados. Então, nos outros dias que passamos naquele sítio, dávamos de comer aos bichos antes das seis da tarde e depois trancavamos a casa. Na primeira noite, o bicho voltou. Ele andava e andava ao redor da casa, rodeava a casa toda. Foi apavorante de novo. Nós olhávamos pela fresta e era ele com aqueles olhos vermelhos, aquele bafo quente que parecia estar queimando de raiva. Parece que ele nos marcou. Aquele bicho fedorento e raivoso. Mas a história aguçou tanto a curiosidade dos outros amigos, que eles também queriam ver a besta. Uns tiravam sarro e riam. Diziam ser história de pescador. Outros acreditavam e diziam que iam fazer tocaia para acabar com aquele lobisomem. Pois ele já teria sido visto por outras pessoas e que já estava causando pavor por ali. Além de atribuírem a ele a morte de outros animais. E no final das contas, já estávamos em cinco amigos na casa, todos tocaiando, esperando o bicho voltar. Ficamos seis noites dormindo lá e a casa com cinco amigos, que a partir dali já nos faziam companhia. E assim ficamos mais tranquilos, com brincadeiras e descontração. Parece que o lobisomem sabia que estávamos à espreita e não apareceu mais. Passado aqueles dias, o casal voltou, pediram desculpas por atrasarem dois dias além do combinado e me pagaram esses dois dias a mais. Então, contamos o que se passou por ali. Eles se entreolharam e a dona Geralda disse o seguinte. Temos que ver o Zezinho. O Zezinho era o filho doente deles. A dona Geralda só disse isso. Temos que ir ver o Zezinho. E o Zezinho era o filho doente, entre aspas, deles. Que morava ali perto, para o lado direito do sítio. Lá no final, onde tinha uma pequena mata que dividia o sítio vizinho. Por aquelas palavras vindas, de repente, ao contarmos a história, deduzimos ser o tal Zezinho, ser o tal lobisomem. Pelo que sabíamos, Zezinho sofria de um câncer no fígado ou na vesícula, não sei bem. Alguns meses se passaram e o Zezinho se foi. Nunca tivemos certeza, mas foi uma hipótese levantada que o tal do lobisomem poderia ter sido ele. Além do mais, nunca mais vimos ou ouvimos história de um animal grande abater outros animais depois disso. Zezinho tinha duas filhas que, ao ficarem órfãs de pai, foram com a mãe para outra cidade, bem longe dali. Até hoje, nunca vi, em parte alguma, um cachorro daquele porte, que mais parecia um cavalo de grande porte ainda por cima. Por isso penso que, se existir mesmo um lobisomem, eu fiquei frente a frente com um. Termino aqui o meu relato e, desde já, agradeço a leitura. Eu não me importo se alguém comentar que não acredita, eu também não acreditava. Nem em Deus, muito menos em lobisomem, né? Então, o que vocês acham que nós vimos? Um forte abraço a todos e deixem o like, pessoal. Não se esqueçam do like. Um beijo pra você, obrigada. Então, de repente, ela disse, temos que ver o Zezinho. Às vezes, por ele estar numa situação mais delicada e estar ali por perto, ela tenha ficado com medo que o lobisomem possa ter rodeado lá o filho dela e tal. Já que teve o ataque aqui, pressupõe-se que ela acredita e ficou preocupada se o bicho não atacou lá o filho dela. Ou, realmente, será que ele que virava lobisomem e depois que ele faleceu, o lobisomem também não apareceu mais? O que vocês acham? Seria um animal não catalogado ainda, que é o que nós chamamos de lobisomem? Deixem aí as suas opiniões. Alguém já viu o lobisomem? Tem uma experiência? Conta pra gente. Me conta. Gostou do relato? Então, o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro. Deixem, nós vemos aqui. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau. Obrigado.